Olá meus amores, gente olha onde eu estou na praia do Canto Forte, olha como que é a praia gente, olha só hoje eu vim acompanhar um pessoal aqui, essa praia é a praia grande, Canto Forte, a praia de Santos olha só que lindo, olha pra vocês verem, aqui tem um pessoalzinho aqui ó, dá um oi aí gente ó, essa aí é um pessoalzinho que veio comigo, tá vendo, ó, aquela lá também, ó, tudo vai aparecer no Youtube essa é uma guia também que vem junto comigo, vem pessoal, vem na praia, vamos lá vai tudo aparecer aí no Youtube, gente, aquela ali é a minha cunhada, Maria dá um tchau aí pro pessoal aquela lá na frente também é cunhada, ela tá pensando se ela vai entrar na praia ou não primeira vez que a Bel vem na praia, né Bel? essa é a minha companheira, gente, ó, eu falo pra vocês que eu trabalho com turismo, essa é a minha companheira do turismo tá vendo? é isso aí, é nóis sempre é nóis, né, nóis sempre deixa seu like, compartilha, curta deixa aquele joinha deixa aquele joinha aí que vai ajudar muito, gente, olha os prédios como que é dá uma olhada pra vocês vai lá no nosso Instagram vai no Instagram, eu vou tá deixando o Instagram aqui da amiga minha, que é a guia também aí na descrição do vídeo, tá bom? aí vocês vão lá seguir ela também, tá? ela não tem canal aí no YouTube, mas ela tem Instagram, tá bom? ó, olha como que é aqui olha que lindo, gente, ó essa é a Praia do Forte é a Praia do Forte, né, Nini? é a segunda vez que nós estamos aqui, né, Bel? isso, segunda vez, ó essa é a minha benção, gente, ó, a minha benção olha que lindo que é aqui, pessoal, olha só Praia do Canto Forte praia grande é, olha só e vocês que é novo chegar agora aí no canal, deixa aquele joinha, tá bom? seja todos bem-vindo, gratidão a todos olha que lindo que é aqui, gente, ó semana que vem a gente tá aqui de novo olha só como é bonito esse prédio eu vou tá deixando aí na descrição aí também o nome da praia, viu? vocês que é de São Paulo Santos, ó é a Praia do Canto Forte tá bom? olha só que lindo e hoje eu tô aqui tá vendo? olha que lindo, maravilhoso esse lugar, ó agora ainda é cedinho, né, Caleta? cedo, agora é cedinho ainda tá começando a montar as suas barraquinhas daqui a pouco tá super lotado daqui a pouco tá lotado depois eu gravo mais um vídeo, viu? o sol tá hoje tá bom, gente tá bom hoje, viu? ó como que tá bonito pera lá que eu vou tá mostrando pra vocês nós agora cadê, cadê, cadê? ah, não tá dando aqui depois eu gravo uma mostrando a gente também, tá bom? ó eu vou tá parando por aqui que depois eu gravo um vídeo mostrando a gente, tá bom? ó, e vocês que não se inscreveu se inscreva deixa aquele like compartilha curta, tá bom? ó e vem pra praia com a gente beijos, tchau